Está cansado de andar Não quer mais continuar Você já tentou parar Você não quer mais seguir O seu coração sangrou E você a questionar Será mesmo que o meu Deus Ao meu lado ainda está? Sei, às vezes não é fácil prosseguir Quando não se desce, eu também sei Você pensa várias vezes, eu clamei E a resposta não chegou Mas de você Deus te lembrou De você Deus te lembrou A noite vai passar Vai amanhecer Seu pranto vai cessar A alegria vai ter Pois Deus não se esqueceu Ele cuida de você Ele cuida de você A noite vai passar Vai amanhecer Seu pranto vai cessar A alegria vai ter Pois Deus não se esqueceu Ele cuida de você Ele cuida de você Se bem, às vezes não é fácil prosseguir Quando não se desce, eu também sei Você pensa várias vezes, eu clamei E a resposta não chegou Mas de você Deus te lembrou De você Deus te lembrou A noite vai passar Vai amanhecer Seu pranto vai cessar A alegria vai ter Pois Deus não se esqueceu Ele cuida de você Ele cuida de você A noite vai amanhecer A noite vai amanhecer Seu pranto vai cessar Seu pranto vai cessar A alegria vai ter Pois Deus não se esqueceu Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você